Olá, bom dia! Segunda-feira, 9 de janeiro de 2017. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. No programa de hoje recebemos o cientista político Fernando Chagas e a jornalista e escritora Adriana Carranca. Obrigada pela presença, Adriana. É um prazer receber você, jornalista. Principalmente, né, Chagas, que dificilmente recebemos mulheres aqui no programa. Se não me engano, é a terceira mulher aqui, a maioria são homens. Vamos levantar a bandeira. Prazer receber você, com muito carinho que a gente recebe, fala sobre essa profissão que está cada vez mais difícil. Obrigada. Obrigada a você. Chagas, você já é de casa, traz a chave, abre a porta, sabe que já é de casa, né? Bom dia. Bom dia, apesar da apresentadora ser mulher, os comentaristas são homens. São homens. Bom dia, Adriana, é um prazer recebê-la. Meus cumprimentos aos telespectadores. Bom, vamos então às notícias do dia. Em Manaus, uma nova rebelião aconteceu na madrugada deste domingo. Dessa vez, foi na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e causou a morte de pelo menos quatro presos. As informações são do secretário de administração penitenciária do Amazonas, Pedro Florencio, que disse ainda que o motivo do motim foi um protesto contra as más condições do local. A unidade penal recebeu 284 detentos transferidos do Instituto Penal Anísio Jobim, o IPAT, onde aconteceu o massacre de 54 presos e também de mais outras duas unidades prisionais por questões de segurança. O objetivo do governo é isolar os detentos das facções Família do Norte, a FDN, e do primeiro comando da capital, o PCC. É importante destacar que a cadeia pública Vidal Pessoa foi desativada em outubro de 2016 por recomendação do Conselho Nacional de Justiça, já pelas condições precárias de funcionamento, mas foi reaberta emergencialmente no dia 2 de janeiro. Em Roraima, mais de 30 presos foram mortos no último dia 6, após rebelião na penitenciária agrícola de Boa Vista. Aí eu pergunto para os nossos convidados, até que ponto as rebeliões nos presídios do Norte representam a gravidade da questão no país. Adriana. Pois é, a gente conhece essa realidade já faz muito tempo, né? Se a gente lembrar, foi 2005, aquelas rebeliões que aconteceram em São Paulo, em vários presídios ao mesmo tempo, que a gente já sabia que eles se comunicavam. Toda essa discussão que a gente tem agora, uso de celular, superlotação, etc., a gente já conhece há muitos anos, né? Então você percebe a total, total abandono do Estado e a total negligência do Estado com relação a isso. E não adianta, as pessoas entram numa questão moral, ah, o preso tem que ser bem tratado ou não tem que ser bem tratado. O sistema prisional é um sistema para recuperação e reinserção dessas pessoas na sociedade para o próprio bem da sociedade, porque senão você perpetua o ciclo de violência, né? Então não tem nem que entrar nessa discussão, né? O sistema prisional, ele tem que atender, ele tem que cumprir a lei, tem que atender essa população da forma adequada e tem que devolver a sociedade pessoas recuperadas. E, obviamente, que isso no Brasil é quase hoje uma piada, né? Sim. A questão, né, Chagas, é uma coisa que a gente comenta aqui diariamente, a questão política como um todo, todo um sistema, se a gente for ver, todo um comportamento que faz esse sistema funcionar. A gente sempre discute algo que não era para ser discutido porque nós deveríamos estar em outro patamar. A gente está discutindo mais do mesmo, a gente ainda está discutindo a questão dos celulares, nas penitenciárias, nas cadeias, enfim. É óbvio que isso não deveria acontecer. Eu acho que isso demonstra exatamente como o comportamento de todo um sistema. É a ausência do Estado, a falência total do Estado, no meu modo de entender. O que mais me impressiona, Adriana, é que nós estamos desviando o assunto, principalmente as autoridades. As autoridades estão preocupadas em dizer, olha, não é briga de facções, são as condições dos presídios que acabam provocando essas rebeliões. Então, está todo mundo querendo esconder a verdadeira origem. A verdadeira origem é que o Estado faliu, o Estado não controla os nossos presídios. Agora, o que mais me impressiona, Adriana, até quando a Paula falou, nós vamos conversar com a Adriana Carranca, eu falei, bom, nós vamos falar sobre o Estado Islâmico. Mas o que mais me impressiona nisso tudo é que o processo de matança nos presídios brasileiros são bem parecidos com o que está ocorrendo com o ISIS lá no Oriente Médio. E aquilo que a gente vê à distância, nossa, decapitando pessoas, nós estamos vendo isso aqui. Aliás, a Adriana Carranca, na sua coluna no sábado, no Estado de São Paulo, tocou muito nesse problema. No caso da privatização, eu também vejo a privatização um problema, mas também estão querendo desviar o assunto. O próprio presidente Michel Temer, o poder público não tem responsabilidade. Tem sim, o poder público tem responsabilidade. Mesmo ele terceirizando, vamos chamar assim para as PPPs, é dever do Estado garantir, garantir a vida dessas pessoas, independentemente do que elas tenham praticado quando estiveram na sociedade. Não, é responsabilidade do Estado e o presidente Temer classificou isso como um acidente. Acidente não é um acidente, isso é um massacre de pessoas sob custódia do Estado. E como você falou, total ausência de presença do Estado dentro das cadeias e fora das cadeias também. O Estado Islâmico, você fez essa comparação, o Brasil mata muito mais do que muitas guerras. Se você comparar o número de mortos diários nas sírias, ele é comparável ao número de mortos no Brasil. Então, existe uma ausência do Estado fora dos presídios, que provoca também a situação que a gente tem hoje dentro dos presídios. O que mais me impressionou, a curiosidade, aquilo que a gente via na televisão, na internet, decapitação. Sim. Isso ocorreu no nosso presídio, quando o Estado deveria ali garantir a vida dessas pessoas. E nós estamos vendo a barbárie e não estamos nos indignando, parece que aquilo é tão normal. Isso é impressionante, Adriana. O Estado deveria garantir que não chegue a barbárie também, porque nenhum, eu sempre falo isso, né? Quando eu entrevistei talibãs, integrantes de grupos terroristas, ninguém nasce terrorista, ninguém nasce assassino. Nenhum bebê, não nasce bebê talibã, nem bebê de uma facção criminosa. Algo aconteceu naquela trajetória para que aquele bebê se tornasse um criminoso e cruel, como a gente vê nos presídios. E é a ausência do Estado desde o nascimento até que ele chegue ali e depois é que causa tudo isso. O que mais impressiona, inclusive, é que peritos estiveram no local coisa de um ano antes dessa rebelião acontecer e já identificaram esses problemas que hoje estão sendo comentados como se fosse uma novidade do sistema prisional, o que não é e a gente sabe muito bem que isso já acontece há muito tempo. A questão dos telefones nas cadeias, dos celulares nas cadeias, a gente já sabe disso e sabe que isso, inclusive, é proibido. É óbvio. A questão da superlotação é algo que já se questiona, já se comenta há muito tempo. Não é à toa que o presidente e a própria ministra da Justiça já tinham se reunido no final do ano, em dezembro, já para lidar com essa questão. E sabiam, inclusive, que iria acontecer uma rebelião. Então, tudo já foi uma questão, tudo já foi orquestrado e já foi anunciado há muito tempo. Nós sabemos muito mais até do que isso antes. Nós sabemos os nomes das facções, nós sabemos a liderança das facções, nós sabemos como elas atuam, onde elas atuam, as rotas do tráfico de drogas e armas. Bom, então, se nós sabemos disso, por que que não se faz algo com isso? Então, você percebe há muitos anos já uma espécie de acordão dos governos, principalmente estaduais, com essas facções, porque é óbvio que todos eles, aqui em São Paulo, a gente viu isso muito claramente, a forma como aquelas rebeliões foram cessadas, não foi, obviamente, em atacar o problema, mas em tentar diminuir o impacto político que aquilo causava. E a preocupação em Brasília tem sido, historicamente, o impacto político das questões e não... Logo agora que eu vou falar de eleições na Câmara, isso é importante, enfim. A questão maior é, a gente agora discute a questão de construir novos presídios, de ampliar alguns presídios, enfim. O problema não é esse, né, Adriana? O problema é muito além, o problema é você questionar, você terceirizar um tipo de serviço que não é feito nenhum curso para esses agentes penitenciários trabalharem nessas penitenciárias, que é o que já está se levantando, inclusive, isso. Será que é feito algum curso para essas pessoas que realmente trabalham nesse sistema prisional? Então, assim, outras questões, outras coisas deveriam estar sendo questionadas, não só. A questão de construir presídio é algo que deve ser contínuo, porque não fazem nenhum tipo de serviço anterior prevendo determinadas situações. Então, vai ter que sempre construir. Nos Estados Unidos, que foi a coluna que eu fiz, os Estados Unidos tem a maior população prisional do mundo. Então, não é um modelo de país com relação ao sistema de justiça, porque eles encarceram muita gente, né, por crimes que talvez pudessem ter outras soluções, mas é um país que tem a maior população carcerária e mesmo assim está se afastando, tentando se afastar da privatização, porque na avaliação dos procuradores, você terceirizar, né, deixar a responsabilidade do Estado para passar a iniciativa privada, a administração do presídio, a reeducação dos presos, a reinserção, não funcionou. São interesses conflitantes. São interesses diferentes, porque a empresa, ela gera, o objetivo dela é lucro e o compromisso dela não é com a sociedade, é com os investidores. Então, o Estado é que tem que ter o compromisso com a sociedade, né, é diferente a perspectiva. Então, as terceirizações, a privatização de serviços sociais como esse, não funcionam, porque é um conflito de interesse. A empresa, ela quer lucro. Mais uma vez, nós estamos na contramão. E a gente vê, a saúde é assim também, né, porque as empresas também têm como objetivo o lucro e não o bem-estar universal da sociedade como deveria ser. Bom, vamos dar sequência aqui no programa, falar rapidamente. O ex-presidente de Portugal, Mário Soares, morreu no último sábado, aos 92 anos. Dirigente socialista com quatro décadas de atividade política, Mário Soares, foi presidente de Portugal entre 1986 e 1996 e ocupou o cargo de primeiro-ministro em duas ocasiões, entre 76 e 78, 83 e 85. Retornou do exílio em 1974. Soares foi o principal líder da redemocratização de Portugal após a ditadura Salazar, que durou 48 anos. Ele foi importante na independência das colônias portuguesas na África e grande responsável pela entrada do país na União Europeia. Fundador do Partido Socialista Português, também foi ministro das Relações Exteriores e deputado europeu. O mundo perdeu uma grande liderança. Qual que é, rapidamente, Chagas, qual que é o principal legado de Soares? Foi a União Europeia. Ele foi um político que lutou com todas as forças para incluir Portugal na União Europeia. Eu acredito que ele tenha morrido bastante decepcionado no momento que a gente buscava a união de todos os estados, principalmente os estados europeus. Nós estamos vendo ao contrário, né, Adriana? No mundo da tecnologia, no mundo onde todo mundo se comunica rapidamente, que todo mundo deveria estar unido cada vez mais. Esse isolacionismo, cada vez mais as pessoas estão olhando para si, cada vez mais as pessoas são individualistas. Esse isolacionismo, Adriana, gostaria até que fizesse um comentário que me preocupa. A volta do nacionalismo, do nativismo, movimentos que a gente viu lá atrás e que nós sabemos o que o nacionalismo exacerbado, onde isso levou a Alemanha, né? Isso, por duas vezes. Por duas vezes e repetimos isso agora com a saída também do Reino Unido, da União Europeia. Então, realmente, o ex-presidente provavelmente partiu decepcionado, frustrado com a tentativa de união que hoje a gente vê estar se desfazendo. E, Adriana, o que me preocupa é essa onda conservadora, o caso da Polônia, da Hungria, só estou citando esses dois. E o que eu mais temo, nós temos três eleições importantes nos Estados Unidos, na Holanda, na França e na Alemanha. O da Alemanha, até por uma questão da imigração, Angela Merkel pode até perder uma eleição que há um ano, a gente dizia que era a favor de contraria, era tranquilo. Então, vê a situação que está um mundo hoje, um mundo cada vez mais desunido, quando nós já viríamos pregar o quê? A união, a união para não acontecer, como a Adriana falou, que nós já vimos no passado, na própria Europa. Bom, foi... Pode concluir, Angela? Não, eu ia só dizer que o individualismo, como você falou, é tudo que está ligado, né? Então, as pessoas buscam respostas muito rápidas e aí você tem, obviamente, o benefício dos populistas, que se beneficiam da busca das pessoas por tudo rápido, por respostas rápidas. A internet também tem a ver com isso. Hoje você vê uma geração também de pessoas que chegam querendo tudo rápido, tudo tem que acontecer muito rápido. Não tem... Os jovens querem dar um salto muito grande na carreira, por exemplo, não vê o caminho que tem que ser percorrido para isso. E aí você vê com isso a ascensão de populistas que não têm, de fato, respostas para as questões, para os problemas que vieram com a globalização, vieram muitos problemas, sim. A democracia tem suas falhas, mas ainda é o sistema melhor que nós temos, né? Mas as pessoas não querem... E também essa coisa do individualismo, você tem uma sociedade em que cada um olha para si e não olha para o bem de todos, né? E isso também beneficia esses populistas que vêm aí com respostas mirabolantes, né? O Trump, nos Estados Unidos, aí, dizendo que vai romper com a China, a China é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, recuperar os empregos, como ele vai recuperar os empregos, né? Ele tem negócio... ele fala contra o mundo muçulmano, ele tem negócios e lucra demais com o mundo muçulmano, com o Oriente Médio. Então, você vê populistas ascendendo ao poder com a ajuda da internet, com uma era de notícias falsas, que entram nesse espaço virtual com o mesmo peso da verdade. Decidem eleições, a pós-verdade, né? A era da pós-verdade. Isso é uma arma usada pelo Putin, né? Da Rússia, que a gente sabe hoje que beneficiou a eleição, a vitória do Trump. É, para a gente encerrar esse assunto, eu preciso chamar intervalo comercial. A gente tem muita coisa para falar sobre a vida da Adriana e eu não quero perder isso. Mas, para a gente encerrar esse assunto, é a questão que a gente se preocupa com o que pode acontecer aqui no Brasil. São tantas, essas investigações todas, aonde vai chegar, aonde vai nos levar, quem é que sobra? Aí vem um populista, que não é muito diferente do que a gente chama aqui de Trump, vem alguém nesse estilo. Os brasileiros, por estarem cansados, se enchem de esperança em cima de uma pessoa, de um líder, e não do que ele realmente vai fazer. É isso que realmente preocupa. E a gente fala isso bastante aqui no programa. Não, repetidamente, a gente tem um certo temor sobre um outsider. Um outsider que vem com uma proposta parecida com o que nós estamos vendo no mundo. Fala o que a gente quer ouvir. Vão resolver os problemas, não vão. E o primeiro exemplo, aquele dito que até no curto prazo de tempo vai ser o Trump. O Trump, ele não vai cumprir as propostas de campanha, principalmente em relação à China e ao emprego. Porque as grandes indústrias dos Estados Unidos, principalmente de tecnologia, estão onde? Estão na China. Ele vai prejudicar o interesse americano que está na China? Isso nós vamos ver logo depois do dia 20 de janeiro, quando ele tomar posse. Vamos aguardar que está chegando, está chegando. O Bande de Abaixada vai para o Rápido Intergavalo Comercial. Continue com a gente que voltamos já. Mas aqui, Adriana, nós temos discutido muito isso, um outsider no Brasil. Bastante. E um maluco. Olá! Tudo bem? Obrigado, viu, que atendeu o convite. Tudo certo? Obrigada. Obrigada pela carona. Bom dia, tudo bem? E aí, Fernando, beleza? Tudo certo? Até rendeu bastante o Soare. Rendeu mais, ou é? Para variar, já estou no bloco. O pessoal do Doros está todo mundo vendo o programa. Ah, é? Uma foto de vocês. Está falhando alguma lâmpada, alguma luz? Vamos lá. Você vai ficar mais tempo em Santos? Eu vou embora amanhã. Passeio do ponto. Beleza. Não, não tem outra agenda, não. É só aqui ver. Mas passeio do ponto, meu amor. Eu estou sem carro, né? Ah, é? Por isso que eu estava em dúvida quando eu voltei. Eu vou, fico de... Depende de carona, de tiquei do carro. Mas você está morando no Rio e São Paulo? São Paulo. Aí é o Rio, a semana material lá para o Globo, né? É. Você vai lá de vez que eu na redação? Aí levou a Riachuelo, né? É, é. Putz, cara, eu sonhava assim, garoto, né? Já querendo ser de comunicação, ver aquele prédio do Globo. Eu nunca entrei lá, meu. Eu tenho um desejo de entrar naquele prédio. Tudo que o Globo representa. Mas eu trabalhei no Jornal do Brasil, na Rádio Cidade, na JB. Era? Poxa, era muito legal. O bom jornal do país, em todos os tempos. Aí via lá o João Saldanha, Zirau, toda aquela esfera. Trajando. Oi? Com Flávio Freire lá? Não, eu... Não, mas eu não trabalhei no Jornal. Eu trabalhei nas rádios... Tá, vamos lá. Vamos, a gente já começa. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois... Voltamos com o Bom Dia Baixada. Os convidados de hoje são o cientista político Fernando Chagas e a jornalista e escritora Adriana Carranca. A cientista Adriana Carranca é jornalista, mestre em políticas sociais e colunista dos jornais Estado de São Paulo e o Globo. Como repórter especial do Estadão, cobriu acontecimentos importantes no Irã, Egito, Israel, territórios palestinos, Haiti, México, Inglaterra, Estados Unidos, além do Afeganistão e Paquistão, entre outros. Em 2006, foi selecionada para o curso da Associação de Correspondentes e, posteriormente, exerceu a função na sede das Nações Unidas em Nova Iorque. É jornalista amiga da criança, título dado pela Agência Nacional de Direitos da Infância aos Profissionais que contribuem para a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Participou da fundação e da diretoria da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. É importante destacar que tudo começou aqui em Santos. Adriana, você imaginava na tua vida, na tua carreira como jornalista, passar por todas essas experiências? Não, não imaginava. Nem nos meus melhores sonhos, não imaginava. A gente foi acontecendo, assim, aos poucos mesmo, no dia a dia, no trabalho diário ali mesmo. De tentar, de tentar superar, enfim. Mas não imaginava no começo. Foram passos pequenos mesmo. E ser correspondente internacional, explica para a gente. Eu trabalhei no Estadão, eu fiquei sete anos cobrindo notícias locais. Eu cobria muito essa questão da violência, por isso que agora eu vejo até também com tristeza essas rebeliões todas, porque a gente já está falando disso há muitos, há décadas, na verdade. Nada mudou. Nada mudou. E eu cobri muito, naquela época era uma época de muita rebelião na FEBEM, era antiga a FEBEM, aí a política de Estado para a FEBEM foi mudar o nome de FEBEM para a Fundação Casa, para a gente esquecer a memória da FEBEM. Eu cobria muito isso, então entrevistava muitas crianças, muitos jovens, e eu achava que eu queria entender melhor, ter uma visão mais global desse fenômeno da violência urbana que acontece no Brasil e fui estudar, ganhei uma bolsa de estudos e fui fazer um mestrado fora, nessa área de políticas sociais. E lá é que eu comecei a ter contato realmente com pessoas do mundo inteiro, como a gente, eu estudei nessa área, então as pessoas que estudavam comigo, nós éramos 60 alunos de 45 países, na minha classe, então tinha gente do mundo inteiro, Arábia Saudita, Iêmen, Vietnã, Estados Unidos, Europa, México, enfim. E ali então eu tive contato e essas pessoas trabalhavam muito com a Cruz Vermelha, ONU, Médicos Sem Fronteiras, que estavam todos nessa área de políticas sociais. Então foi ali que eu comecei, começou a despertar um pouco a curiosidade para entender também o fenômeno da violência em outros países. Aí, Adriana, foi que você se interessou pelo mundo muçulmano, que é uma realidade totalmente diferente da nossa? O mundo muçulmano foi a primeira entrada nessa área de correspondente internacional, e muito pelas mãos de uma amiga minha egípcia, que era da minha classe, e ela estava estudando economia, era uma egípcia que tinha sido criada nos Estados Unidos, e nas férias de primavera ela me convidou para ir com ela para o Cairo, para ajudar ela a escolher um marido, entre três candidatos que os pais dela tinham destacado para ela. E eu achei aquilo curioso, porque ela era uma mulher independente, morava sozinha nos Estados Unidos, uma economista, estava fazendo mestrado, e, no entanto, queria seguir as tradições da família, achava que a família escolheria para ela uma pessoa melhor do que ela teria capacidade para escolher. E aí levou as amigas, éramos eu, uma judia canadense britânica, a Jillian, e a Geraldine, que era uma filipina protestante. Eu falei, essa viagem não vai dar certo. E deu super certo, e todos os dias, quando a gente voltava para o quarto da Dina, depois de um dia de diversão, porque quando os meninos estão cortejando a mulher no Egito, eles favoricam as amigas também, para elas darem o voto para eles, para cada um. Então, a gente ganhou presente, a gente foi passear de lancha no Nilo, conhecemos vários lugares ali do Egito, e a gente, quando voltava para o quarto da Dina à noite, nós éramos só quatro meninas falando o que se fala... quatro meninas e meninos falam no mundo inteiro, sobre namoro, amizade, futuro, trabalho, estudo, e aquilo me marcou e mudou a minha vida e um pouco a minha perspectiva e a curiosidade de querer saber se realmente, em outros lugares, mesmo do mundo muçulmano, existem mais denominadores comuns, que nos unem como humanidade, do que aquilo que nos separa. Isso, você me puxa um raciocínio, eram quatro pessoas diferentes, religiões diferentes, independentemente disso, elas falavam as mesmas coisas. Agora, uma discussão muito no mundo, até fugindo um pouquinho do assunto, mas tem a democracia ocidental, cabe no mundo muçulmano, como o Bush tentou impor no Iraque? Eu acho que os países, o mundo está... Se você olhar para a história, o Ocidente criou as ditaduras no Oriente Médio, o Oriente Médio foi partilhado e foi dado ali nas mãos de famílias poderosas, o Assad na Síria, o Saddam Hussein no Iraque, de famílias poderosas que tiveram o domínio daquela região em troca de acordos comerciais e de acordos bilaterais, de amizade com o Ocidente. Então, eles estão num outro momento da história e eles terão que percorrer a sua história e encontrar o seu caminho. Não adianta você impor para esses países ou para nenhum país algo de fora. A nossa visão, né? A nossa visão não cabe ali. A informação é muito importante para que as pessoas saibam que existem outras formas de política, outras formas, outros modelos, a formação da juventude é importante. A melhor forma de você contribuir com esses países é você dar bolsas de estudos, por exemplo, você abrir as portas para a imigração, por exemplo, porque essas pessoas vêm para o seu país, elas aprendem sobre democracia, elas aprendem sobre um outro sistema político e voltam para os seus países e replicam aquilo ou tentam replicar aquilo nos seus países. Então, essa é a melhor forma de, obviamente, não é através das guerras, né? Porque a gente tem os exemplos recentes, o Iraque, a Síria ficou muito pior, eu tive na Síria agora, recentemente. Realmente, é um lugar que não tem mais lugares seguros na Síria para se viver. Então, obviamente que a guerra nunca é um caminho. Mas essa é um pouco como a questão do feminismo também, me perguntam muito isso, as mulheres usam burca. E nessa viagem, eu voltei ao Egito dois anos depois para o casamento da Dina, ela não se casou com nenhum dos três, ela casou com um outro que eu apresentei para ela num sambão em Londres. Então, as amigas, de certa forma, ajudaram, né? E eu voltei para ser madrinha do casamento dela e foi a minha primeira viagem como correspondente. Correspondente, acertou. E foi a minha primeira viagem como correspondente. De lá, eu fui para o Irã com uma escala nos Emirados Árabes e fui pedir para as meninas, umas meninas que eu conheci no shopping, para me ajudarem a comprar o véu, porque no Irã é obrigatório. E a menina estava com o niqab, que é aquele véu que só deixa os olhos de fora. E eu chamei ela para o café, porque eu falei, ah, eu queria, como é que é viver dessa forma tão opressiva, no meu olhar? E falei para, só que ela queria me fazer perguntas, porque ela estava curiosa sobre o Brasil. E a primeira pergunta que ela me fez foi, é verdade que no Brasil as mulheres fazem muita plástica? Eu falei, ah, por acaso é verdade, eu até tinha feito matéria recente sobre aquilo, eu até falei para ela que a gente estava muito próximo dos Estados Unidos, cirurgias estéticas, e ela falou, que horror, isso é que é opressor, você ter que passar por uma cirurgia para ser adequada a um modelo de beleza e só assim ser aceita na sociedade? Ou poder se casar, então o que eu olhava nela como opressor, ela olhava como libertador, que era ela não precisar disso, ela poder usar o niqab e não ser exposta ao julgamento público sobre sua beleza. Então é uma outra visão de mundo que precisa ser respeitada também. Eu quero fazer duas perguntas rapidamente para você, que a gente precisa chamar o intervalo comercial, temos uns três minutinhos. Adriana, eu queria que primeiro você falasse rapidamente sobre essa sua experiência como correspondente na ONU, e aproveitando para perguntar para você também, se tem planos de viagem para esse ano, ou como é que estão os planos para 2017? A ONU foi importante para entender como funciona o sistema ONU, que hoje é o representante do sistema, o que a gente, quando a gente fala sistema internacional, a ONU é o representante do sistema internacional. Então é a ONU, tudo o que acontece com relação a refugiados, intervenções em guerras, você deveria tudo ser feito através do sistema ONU. O Conselho de Segurança da ONU, que são os cinco países poderosos que deliberam e decidem sobre guerras, curiosamente Estados Unidos, Rússia, China, os que mais se envolvem em guerras e os maiores exportadores de armas, são os cinco com poder de veto do Conselho de Segurança. E com poder de veto, isso, com poder de veto. Que vetaram a Rússia e China, todas as resoluções que se tentou para acabar com a guerra na Síria. Então foi importante conhecer esse sistema internacional e para poder cobrir melhor esses assuntos depois. E os projetos aí para 2017, para esse ano? Eu estou escrevendo um livro sobre crianças refugiadas, agora, eu estive na Síria, no Iraque, e depois acompanhei algumas dessas crianças na Alemanha, onde elas se refugiaram. Então estou fazendo agora esse livro. Depois tem um outro livro que eu já vinha escrevendo, que é sobre cristianismo e islã, hoje. Então esse ano vai ser um ano mais dedicado à escrita. Poucas viagens. Por enquanto. Se eu aguentar... Porque a vida fica assim, né? E de repente fica... Eu começo a ficar muito mal-humorada, minha mãe fala assim, Ih, quanto tempo faz você não viaja? Ah, quantos meses? Ih, está na hora de ir de novo. Está aí, a vida de correspondente internacional. Continue com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco vamos falar sobre os livros, já que a Adriana deu a deixa, os livros que a nossa convidada já escreveu e não os novos projetos. Voltamos já. Ponto morreu. Estou ouvindo nada do que você fala. Ele voltou a ser o que era antes. Graças a Deus, eu não fico orelhuda. Não escuto, ele está com aquela chiadeira e eu não consigo entender com nitidez o que você fala, Anderson. Adriana, a síria está destruída, né? Tá. Tá. Não tem. Rô, vai passando... Eu vou tentar te olhar, mas aqui eu estou prestando bastante atenção no que ela fala, mas qualquer coisa vai passando para os cinegrafistas. Paulo, ainda direto, dá 16 minutos, tá? Tirando o brinco. Vai direto? Só 16? E ali são muitos conflitos, né? Feitos na Turquia. Vixi. Não, vai cair o quarto bloco. Refugiado, Estado Islâmico, né? Melhorou? Melhorou. Pode ser achado um mix agora. Bom, vamos direto porque... Não, mas uma guerra síria. Vamos direto. O interesse do Iraque... Talu. Dos curvas, da independência, da Arábia Saudita... Melhorou. O que foi? Foi o botão? Pelos sunitas, irã. Sunita, xiita. Ver resbolar pelos xiitas. Não vai dar tempo de falar do Trump. Acho muito difícil. A gente tem 16 minutos só. E o pior que o Trump, né? Aqui ele é Trump, né? Ele não tem noção de nada disso, né? Nada. Ele é um aventureiro. Um aventureiro que resolveu ver até onde ele podia chegar com o dinheiro dele. É isso. Bom, tem bastante pergunta no bloco 3. A gente vai tentar focar um pouquinho mais na questão da Malala. Convivência que você teve e tudo. A gente vai falar um pouquinho mais. E se der tempo, a gente vai para o quarto bloco. Mas, não sei. 16 minutos para falar dos livros. Eu acho pouco. Vamos tentar. Vamos direto, então, né? Ok. Eu estava na praia. Eu vi uma mulher com a boca na água, assim, gritando com as crianças. Aquilo, pô, o calor que a gente está. E ela ali, tudo tão normal para ela. Ele lembrou muito isso que você falou, realmente, né? Como a gente vê e como ele vê. Voltamos com o Bom Dia Baixada. Os convidados de hoje são o cientista político Fernando Chagas e a jornalista e escritora Adriana Carranca. A nossa convidada é coautora do livro Irã sobre Chador. Chador ou Chador? Chador. Chador. De 2010. E também de Afeganistão, depois do Talibã, em 2011, do infantil Malala, a menina que queria ir para a escola. Lançado em 2015, inspirado na história da jovem paquistanesa, baleada no Talibã, aos 15 anos, por defender o direito das mulheres à educação e que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2014. Escreveu também o Guia dos Endereços Curiosos de Nova York, além de ter publicado artigos em diversas obras. Sobre o Irã, sobre o Chador, você surpreendeu com o modo de vida das mulheres por lá? O Irã foi uma surpresa, porque o que eu ouvia muito falar sobre, não era de um país isolado, empobrecido por sanções econômicas, é uma terra de radicais muçulmanos, anti-Ocidente, hostis, e eu cheguei, depois da dica dessa moça que me ajudou a comprar o véu, eu cheguei no aeroporto do Irã para toda coberta, toda paramentada, só com os olhos de volta. E eu tinha marcado com a tradutora para ir me buscar no aeroporto, e eu chego lá, era uma jovem com uma bata toda coloridinha, calça jeans, ao estar cordeirosa, e ela olhou para mim e falou, o que você está fazendo vestida desse jeito? Nós, iranianas, somos muito modernas, e nós fomos para o centro de Teherã, com ela ao volante, dirigindo, ouvindo funk iraniano. Então, é... Caiu tudo por terra, que é o que você estava esperando, talvez. Eu tenho procurado na minha carreira trazer outras narrativas desses países, porque o que acontece também é que só o que faz, o que chega às manchetes é o lado ruim, é o lado da violência, é o lado do radicalismo, né? E não é só isso, bom, nunca é isso. Na verdade, essa é uma minoria que domina a narrativa, só que o que você faz quando você não dá espaço e voz a pessoas que estão ali lutando no dia a dia, pacificamente, para avançar na sua sociedade, o sinal que você passa para elas é que elas só terão atenção se elas tiverem uma arma na mão, né? Então, aqui também a gente vê isso, né? Você só fala das comunidades carentes quando existe uma rebelião, quando existe uma facção criminosa, né? E há muito mais nessas comunidades do que isso. Então, eu tenho procurado seguir e no meu livro eu trago histórias de um pouco da minha surpresa em ver no Irã uma sociedade desenvolvida, intelectualizada, eles têm uma história que é a história do Império Persa, né? Os meninos, os homens declamam poesia para as mulheres, eles adoram poesia, eles adoram ler. É uma sociedade super pulsante mesmo, a economia dinâmica. Os iranianos são incríveis, assim, que protestam, eles protestam todo dia, isso não chega nos jornais. Todo dia as mulheres, quando eu cheguei lá, a polícia estava muito em cima, assim, das mulheres, porque elas usam até o modo de se vestir como uma forma de protesto. As que se vestiam como a Marjanê, de uma forma mais moderna, elas que eram contra o governo. E elas estavam fazendo todos os dias, ao meio-dia, elas paravam onde estivessem por um minuto e ficavam em silêncio. Se elas estivessem dirigindo, elas paravam o carro e por um minuto elas ficavam em silêncio. Era um protesto contra o governo. Elas fazem isso direto, são muito corajosos. E isso você acaba ignorando muitas vezes e dando espaço só à violência. Adriana, a questão deles serem xiitas, os demais países serem sunitas, tem a ver com essa questão de o mundo do Irã ser mais ocidentalizado do que os demais do Oriente Médio? Ou não tem nenhuma relação xiita-sunita nessa questão? Não, a questão da ocidentalização ou do desenvolvimento é mais ligada ao Império Persa, que teve um papel muito grande, foi um império muito rico, vasto e rico intelectualmente também. Mas as guerras que a gente vê hoje na Síria ou no Iraque, elas têm a ver, todas elas, com essa luta entre xiitas e sunitas, que são duas linhas do Islã, para quem não está familiarizado com a religião, como no cristianismo nós temos os protestantes, católicos, então os xiitas e sunitas são duas linhas e toda essa questão, no Paquistão também, os talibãs são sunitas, o Estado Islâmico é sunita, tem apoio da Arábia Saudita, né? É uma guerra, na verdade, entre a Arábia Saudita e o Irã, pelo domínio do mundo muçulmano, a Arábia Saudita sunita e o Irã xiita. E a Síria paga por isso. E a Síria paga por isso, exatamente. A Síria, o Assad, sempre foi um pouco mais alinhado aos xiitas, embora ele seja alaúita, que é ainda uma outra linha menor, que é de uma minoria, e ele sempre esteve associado ao Irã, para resbolar, então, por essa associação também é que a Arábia Saudita e os países do Golfo se envolveram na guerra na Síria, tentando impedir a influência ali do Irã sobre o país. Adriana, como é que, quando e como foi concebida a fábula infantil, mediante um ato de violência tão extremo como o da menina Malala? A Malala, bom, as histórias infantis têm, são histórias violentas, né? Se você for pegar a Branca de Neve, a rainha manda cortar o coração dela com o machado, né? Trazer na caixinha a história de João e Maria, né? Que estavam sendo engordados por aí, ou Harry Potter, para pegar uma história contemporânea que perdeu os pais, né? Os pais foram assassinados. Então, a criança tem essa curiosidade e é um momento em que ela vai começar a lidar com realidades da vida mesmo, né? Que é a morte, a violência que a gente tem hoje. E, então, a história da Malala não é diferente. Ela é, e também é a história de uma violência muito contemporânea, que ela foi vítima do terrorismo. Mas eu achei que essa história era muito emblemática, também desse momento que a gente vive. Era uma menina que só queria ir para a escola. E porque ela queria ir para a escola, ela sofreu esse atentado. E eu achei que isso chamaria a atenção das crianças, porque a Malala era uma menina, tinha 10 anos quando o Talibat tomou ali a região. Ela começou muito por influência do pai, então ela é uma história que fala da importância da família, na educação, porque toda a fala da Malala, ela é muito inspirada no que ela viu o pai fazer. O pai deu a ela todas as oportunidades para que ela se desenvolvesse, assumindo os riscos dessa decisão, porque ali naquela região, realmente, as meninas não vão para a escola, não têm oportunidades. Elas ficam em Purdáquia, depois do casamento, elas ficam confinadas à casa, as filhas também pouco saem. E o Ziaudin, que é o pai da Malala, assumiu os riscos de educar a filha. Então, ele tem um papel também nisso. Quando a gente fala de feminismo, feminismo não é homens contra mulheres, é homens e mulheres juntos por igualdade. Então, eu achei que essa história tocava em todos esses temas. que são muito importantes e que quando a gente cresce, a gente já tem muitas opiniões formadas sobre tudo isso. Eu achei que o melhor público para essa história e para essas mensagens fosse realmente as crianças. E nesse ponto, Adriana, qual o futuro dessas crianças que vivem na Síria e que vão continuar na Síria? E as crianças refugiadas que saíram com seus pais para a Europa, especialmente para a Alemanha. Qual o futuro, a realidade dessas duas crianças que cresceram na Síria, uma que permanece na Síria, um país destruído, e aquela criança que com seus pais foi para a Alemanha nessa situação em que o mundo está bastante xenófobo? É, se você... A gente, quando fala da guerra, a gente vê muito o aspecto da violência, que é o aspecto mais visível da guerra. Mas você imagina em seis anos, esse ano faz seis anos da guerra na Síria. Seis anos é uma geração. Você pega uma criança de 12 anos, que já é pré-adolescente, ela passou a metade da vida em guerra. E quando você fala da guerra, você significa que os empregos não estão mais lá, os negócios pararam de funcionar, as pessoas que tiveram que fugir deixaram tudo para trás, porque ninguém foge carregando a casa. E nem mala, porque eles estavam passando de barco, em botes infláveis, andando muito tempo. Muitos chegaram caminhando longas distâncias, dias, meses. Então, eles não podem carregar nada. Então, eles deixam tudo para trás. A sua história. A sua história, os seus pertences, a memória. Então, isso realmente é uma... Na vida da criança, tem um impacto muito grande, porque é um tempo representativo da vida dela. E dos pais, obviamente, que deixam de poder sustentar as famílias, porque já não podem trabalhar. E se eles se refugiam e os países que os recebem não deixam que eles trabalhem, você perpetua esse ciclo. E é uma tragédia, porque essas pessoas eram... A Síria era um país incrível, que estava funcionando... Essas pessoas todas, principalmente as que emigraram para a Europa, eram médicos, professores, advogados, porque as pessoas que emigraram para a Europa são a elite da Síria, que tinham dinheiro para gastar e para se sustentar num período tão longo, sem trabalho. As pessoas que não têm dinheiro continuam dentro da Síria, muitas vezes migrando de um lado para o outro para fugir das bombas. Isso custa caro. Cada vez que você muda para um lugar, você tem gastos. E a maior parte na fronteira, nos países de fronteira, porque as pessoas não querem ir embora. Elas querem ficar nas suas casas. Então, elas vão, geralmente, para países de fronteira, com a esperança de, se a guerra acabar, voltarem rapidamente. Paula, posso radicalizar rapidinho? A gente está com o tempo curto, tem algumas perguntas que eu ainda quero fazer para a Adriana. Rapidinho. Radicalizar mesmo. Essa criança que vai para a Europa, ela é discriminada, como ocorre na França e em Bruxelas. Ela é um potencial terrorista, um lobo sanitário no futuro? Quando você olha para o terrorismo europeu, você percebe muito um padrão de segunda geração. Então, você tem uma geração que fugiu da guerra, que sabe como era o país onde ela viveu, como a situação era ruim no país onde ela cresceu. Migra para a Europa, se sente profundamente agradecida pelos países, aos países que os receberam. E cresce com isso. A segunda geração não viveu os horrores da guerra, os filhos desses imigrantes não viveram os horrores da guerra e não se sentem integrados à sociedade, ao país onde eles nasceram, no caso, França ou Alemanha. Esses meninos, esses jovens é que ficam nesse limbo entre a identidade do país de onde vieram os pais e do país onde eles nasceram. E não se sentem parte de nenhum dos dois. Isso causa um conflito muito grande. Claro que os que vão para o terrorismo são pouquíssimos, pouquíssimos diante do número de refugiados, mas é uma geração que precisa ser cuidada. Agora eu quero te fazer uma pergunta, Adriana. A aproximação política dos Estados Unidos com a Rússia aliada ao governo sírio deverá prolongar conflitos semelhantes ao da Síria no mundo? Você acredita nisso? É imprevisível. O Trump é completamente imprevisível. Vamos voltar a falar do Trump, né? O Trump, como vocês dizem. Ele é completamente imprevisível. O problema é esse. Ele é um homem de negócios, não entende nada sobre política pública, não entende nada sobre diplomacia. É um milionário que quis testar ali até onde o poder do seu dinheiro iria. E foi. E foi. Por uma série de questões, né? Então é imprevisível o que vai acontecer. Essa aproximação da Rússia é estranha, porque, historicamente, são dois poderes, né? Que têm, ao mesmo tempo, se degladiado, mas, ao mesmo tempo, mantido o mundo em equilíbrio. Porque toda vez que um tenta fazer uma coisa muito absurda, o outro ameaça, então você tem. A hora que esses dois se juntam, não dá para saber. E, ao mesmo tempo, o Putin é parceiro da China, com quem o Trump já disse que vai endurecer ou romper relações comerciais, etc. Então não dá para saber o que vai ser desse governo. Não dá para saber. É difícil também a questão legal, né? Porque hoje se sabe que o Putin ordenou diretamente um ataque cibernético aos computadores do Partido Democrata, auxiliou na vitória do Trump. Então, como é que fica essa questão legal? E aí o Trump, ele diz que é mentira, né? Que não é verdade, que ele está sendo perseguido. Mas isso significa, então, que ele não acredita nos próprios serviços de inteligência? Como é que você lida com um presidente que desdenha e desmente os próprios serviços de inteligência? Isso é inédito na história dos Estados Unidos. A gente tem menos de um minuto. Menos de um minuto, rapidamente. Você acha que o Trump, ele vai realmente fazer tudo o que ele está falando que vai fazer? Em relação até às fronteiras, à questão com o México? Tipo, você acha que ele realmente, de tudo o que ele falou durante as eleições, você acha que ele realmente vai cumprir tudo o que ele prometeu? Tem uma charge na internet que é um integrante do Estado Islâmico sentado no sofá, olhando as eleições americanas, assim, bem relaxado. E aí fala assim, descoberto o plano do Estado Islâmico de apenas relaxar e assistir a derrocada dos Estados Unidos. Porque se ele fizer o que ele prometeu em campanha, vai acontecer a derrocada dos Estados Unidos. A gente tem exemplos na história, né? O próprio protecionismo que levou à grande depressão dos anos 30. Então, obviamente que esse não é o caminho e que os Estados Unidos vão se prejudicar com uma política mais protecionista, nacionalista, fechada, num momento de globalização, o país volta a se fechar, radicalismo, etc. Isso vai fazer mal ao mundo, mas muito aos Estados Unidos também. Adriana, é muito prazer receber você aqui. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Olha, eu fui cortando várias perguntas e também o Chagas teve que participar. É difícil, né? Chagas, toda a gente tem uma pessoa tão boa. Com tanta informação. Nossa, muita, muita. E é importante porque o nosso tema aqui, o nosso lema, é levar informação de qualidade para você. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Queria agradecer a sua participação aqui. Eu acho que a próxima estrada em Santos, por favor, você será convidada até, de repente, para lançar os seus livros aí de 2017. O convite já está feito. Chagas, muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Bom dia, Baixada. Fica por aqui. Lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Eu te espero amanhã, às 8 da manhã. Até lá. Sem comentários, R. Tchau.